Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Ananda! E no vídeo de hoje, nós vamos comprar um novo Pet Pod de Halloween! Vem comigo! Para chegar lá, nós vamos no meu novo veículo, a vassoura! Uhul! Ainda tô me acostumando com ela! É muito legal andar de vassoura! Ela voa bem alto! Fantástica! Tchau, tchau! Vem, Pugstain! Vamos papar! Vem, Pugstain! Tem mil moedas! Nossa, tá meio carinho, né? Mesmo assim, vamos comprar, pois eu quero muito ver esse Pet de perto! Tem pets diferentes aqui! Tem o pet gato preto! Eu quero muito tirar ele! Termina em 15 dias! Ah, tem bastante tempo pra comprar! Dá pra juntar bastante moedinhas fazendo o percurso lá da corrida de vassouras! E dos outros minigames também! É muito divertido, amiguinhos, abrir pets! Você que não abriu ainda, pegue logo o seu! É muito legal! Olha que bonitinho! É a cara do meu Pugstain! Agora vamos parar de conversa e comprar logo o Pet Pod, né? Prontinho! Já comprei e ele foi lá pra frente da minha casa! E nós vamos pra lá também, que é pra dar sorte! Esse lago está lindo! Como todo PK-XD! Vocês já deram uma volta em todo PK-XD, amiguinhos! De vassoura fica bem mais fácil e bem mais rápido! Eu gosto muito! Aqui está o meu Pet Pod de Halloween! Já assisti a alguns anúncios para acelerar a abertura! Mesmo assim, temos que pagar 53 gemas pra abrir agora! Antes de abrir, deixa eu levar meu Pugstain pra dormir um pouquinho! É muito legal voar por toda a casa de vassoura! Vai bem rapidinho! Esses papéis de parede deixaram toda a casa muito bonita! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu amo! Olha que lindo! Eu queria muito gato preto, amiguinhos. Ele é muito fofo. Com essas orelhas rosa, essa gravatinha vermelha e esse rabo abanando, ele é um charme. Ele tem a barriguinha branca e os olhos vermelhos. Eu tô muito, 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 muito feliz. E já vou começar a evolução dele agora mesmo. Mas antes, vamos lá comprar mais um pet pod de Halloween. Pois eu quero muitos pets desse. É muito prazeroso abrir pet. O que é que eu vou fazer? Enquanto você toma banho, gato preto Eu vou lá comprar mais um irmãozinho pra você Ou irmãzinha, né? Comprando? Prontinho, já foi lá pra frente de casa Vem, gato preto Vamos pra casa Estamos chegando A nossa casa ali É muito divertido chegar voando Prontinho, o pet está bem ali Mas esse eu não vou abrir agora Vou abrir no próximo vídeo Então deixa o seu like Se inscreva aqui no canal Pra não perder nenhuma abertura aqui no canal da Tia Nanda, hein? Muito! Mas muito obrigada pela sua companhia, amiguinhos Um coração pra todos E até... Uhul! O próximo vídeo, é claro! Tchau, tchau!